Vamos falar um pouquinho de Braskem sobre o afundamento em Maceió. Diretores da Braskem são alvos hoje de operação da PF para investigar o afundamento de bairros na capital alagoana. A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão, um deles na sede da empresa em Alagoas. Quem vai trazer os detalhes é o Rafael Alves. Rafael, boa tarde, bem-vindo, Rafael, ao nosso bastidor ICNN. Com você, todas as informações da operação da PF. Boa tarde, Tainá, para você também, para todos que acompanham a CNN Brasil. Olha, segundo a APF, a investigação visa esclarecer se a Braskem usou dados falsos ou omitiu informações relevantes sobre os riscos na atividade de mineração que começou na década de 70 e foi encerrada em 2019, após a constatação de que a extração desse produto salgema causava o afundamento e também o rachamento de solo em cinco bairros aqui da capital alagoana. Cerca de 60 mil moradores dessas áreas tiveram que deixar suas casas por medidas de segurança. Em dezembro desse ano, uma das cavidades subterrâneas da mina 18 acabou rompendo, afetando a Lagoa Mundau, um dos cartões postais aqui da nossa capital. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação para apurar a responsabilidade da Braskem no afundamento do solo aqui nos bairros de Maceió provocados pela extração do salgema pela empresa. A PF cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Braskem aqui em Maceió, no Rio de Janeiro e também em Aracaju e apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos que serão periciados e encaminhados à justiça. Tainá. Obrigada, Rafael. Deixa eu só fazer um registro. Um prazer dividir tela contigo. Eu conheço o Rafael há muitos anos, gente. Tem muito tempo que a gente não se vê. Nunca tínhamos dividido tela antes. É um prazer recebê-lo aqui no bastidor ICNN. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima.